Sim, o conhecimento não é nada muito especial, aliás, é conhecido, a equipa belga não tem nenhuma patente sobre este conhecimento e está disponível também para o transmitir, portanto nós ou qualquer outro laboratório conseguiria protegi-los. Exatamente para fazer avançar a questão da legislação deste tipo de terapias na União Europeia, especificamente em Portugal, a Joana fez um apelo à classe política para tentar facilitar a utilização desta mesma terapia em Portugal. Já teve alguma resposta? Sente-se que a classe política está aberta a isto ou é muito difícil fazer penetrar estas ideias no seio da Assembleia Portuguesa? De facto, nós, eu e não só, e investigadores, a minha equipa, médicos, muitos médicos, muitos doentes, subscrevermos um apelo à implementação da terapia fágica em Portugal e esse apelo foi divulgado e foi entregue à Assembleia da República, aos vários grupos parlamentares, já que conseguimos ter uma reunião com um dos grupos parlamentares. Eu penso que a classe política está interessada, mas é necessário haver uma coordenação entre a classe política, entre os políticos e a Agência Reguladora do Medicamento, que em Portugal é o Infarmed, e é muito importante, e foi isso que aconteceu na Bélgica.